Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou, e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus morreu, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus morreu, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus morreu, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus morreu, mas não falava de mim que dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus morreu, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem orando por nós, a Mãe de Deus.